Olá amigos, vamos à questão número 7, é uma questão de condutores em equilíbrio, né? Então vamos lá. Ele diz assim, duas esferas metálicas de raio RA e RB com RA menor que RB, certo? Então isso é o dado importante da questão. Ele está dizendo que uma das esferas metálicas tem raio RA, certo? Reparem que essa é a esfera A e a esfera B, logicamente, vai ser a esfera maior, né? Que terá um raio maior, né? E aí RA é maior, RB é menor, RA é menor do que RB, certo? Estão no vácuo e isoladas eletricamente uma da outra. Cada um é eletrizado com uma mesma quantidade de carga positiva. Então, na verdade, você tem uma carga mais Q aqui e uma carga mais Q aqui, né? Posteriormente, as esferas estão interligadas por meio de um fio condutor. Então, alguém fez o contato entre elas através de um fio, tá? É justamente aí que as esferas vão fazer o contato e vão entrar em equilíbrio eletrostático, né? Por meio de um fio condutor de capacitância desprezível e, após atingir o equilíbrio eletrostático, a esfera A possuirá uma carga QA e um potencial VA. Após o contato, pontinho, 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 a esfera A terá uma carga QA e um potencial VA. E a esfera B terá uma carga QB e um potencial VB, certo? Baseado nas informações anteriores, podemos, então, afirmar que... Bom, amigos, se elas entraram em contato, a primeira coisa que nunca vai mudar é o potencial entre elas. O VA é sempre igual ao VB. Isso aqui é uma condição para que você tenha o equilíbrio eletrostático, ok? Os potenciais não mudam, tá? Ou seja, não há diferença de potencial entre as cargas, ok? Então, isso aqui é a primeira condição. Então, eu já sei que eu posso ter como resposta a letra B ou a letra D. Mas, como esses potenciais são iguais, basta a gente saber calcular o potencial. E como é que a gente calcula o potencial de uma carga, né? Na superfície da carga, o potencial é KQ sobre R, né? Então, aqui é uma forma de você calcular o potencial elétrico de cada uma das cargas. Sendo assim, eu vou ficar assim, ó. K, que é a constante eletrostática do meio, que é A sobre RA. Bom, aqui a gente simplifica o K com o K e a gente vai ficar com a nossa equação assim, ó. QA está para RA, assim como QB está para RB. Mas, como essa relação de divisão é uma relação diretamente proporcional, isso quer dizer que se o raio de A é menor que o raio de B, logo, como é uma relação de proporção, né? A gente, com certeza, sabe que a carga de A será menor que a carga de B. Então, a gente já coloca aqui na resposta que QA é menor que QB. Sendo assim, meus amigos, olhando lá nas respostas, né? A gente observa que o gabarito mais da questão é o gabarito da letra D, ok? VA igual a VB e QA menor que QB, ok? Um grande abraço, então, senhores, e até a próxima questão, meus amigos.